ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Presidente do TRE decide pela permanência do governador José Melo. O processo agora vai para o TSE. Na Zona Leste, adolescente de 15 anos é mais uma vítima da disputa pelo tráfico de drogas aqui na capital. No São José, um outro adolescente de 16 anos é assassinado. A suspeita é de acerto de contas. O ataque de abelhas assusta os moradores da cachoeirinha. Cinco cachorros morrem vítimas das ferradas. E ainda a gente mostra por que a banana está tão cara nas feiras e supermercados de Manaus. O Jornal em Tempo desta segunda-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A semana começou agitada no meio político. Hoje à tarde, a presidente do TRE, desembargadora Socorro Guedes, negou o pedido de execução feito por Eduardo Braga para que ele assumisse imediatamente o governo e José Melo fosse afastado. A decisão era guardada desde a semana passada, mas a presidente deixou para esta segunda-feira, na primeira sessão da semana. A corte reuniu para julgar três processos. Depois disso, a desembargadora pediu suspensão de 20 minutos para revisar o processo e a decisão sobre o pedido de execução imediata feito pelos advogados de Eduardo Braga, o que demorou quase uma hora. Quando ela apareceu, trouxe a cópia da decisão e indeferiu o pedido de execução imediata. Ou seja, não aceitou o pedido dos advogados de Eduardo Braga para que ele assumisse imediatamente o governo do Estado. Indeferiu o pedido de execução imediata da decisão do tribunal, ajuizada pelo ministro Eduardo Braga. Portanto, mantenha o governador e seu vice no cargo, acompanhando a firme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Na justificativa da presidente do Tribunal Regional Eleitoral, ela disse que considerou o pedido feito pelos advogados de Eduardo Braga para a execução imediata e também o pedido feito pelos advogados de José Melo, para que ele continue no cargo até que o último recurso seja julgado no Tribunal Superior Eleitoral. Nós não precisamos de mais crises. Nosso povo precisa de paz. Todos os recursos já foram por mim recebidos. O processo segue agora seu curso legal para o Tribunal Superior Eleitoral. Os advogados de José Melo acompanharam tudo. É óbvio que a decisão dá mais tranquilidade e, acima de tudo, a decisão cumpre o que diz a lei. A lei determina que o recurso ordinário tem efeito suspensivo e que, portanto, deve-se aguardar o seu julgamento pelo Tribunal Competente, que é o Tribunal Superior Eleitoral, para que a decisão seja executada. Vamos conversar agora ao vivo com a repórter Marquilze Pereira, que está na sede do TRE. Boa noite, Marquilze. E agora, quais os próximos passos desse processo? Olá, Marcela. Boa noite. Pois é. A desembargadora Socorro Guedes, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, foi muito clara na decisão dela. Ela disse que afastar o governador José Melo do cargo traria uma situação de instabilidade e insegurança para o Estado. Portanto, decidiu, como nós vimos, não aceitar o pedido de execução imediata do acórdão de cassação feito pelos advogados de Eduardo Braga, que, consequentemente, daria a ele o direito de assumir o governo do Estado, já que ele foi o segundo colocado nas eleições de 2014. Bom, mas agora, com José Melo continuando no cargo, o processo segue o seu curso normal até Brasília, até o Tribunal Superior Eleitoral, e a decisão da desembargadora aqui no Estado acompanha a interpretação da nova lei eleitoral, que diz o seguinte, diz que o mandato de um político só pode ser cassado no fim do processo, quando o transitado é julgado, ou seja, quando não cabe mais recurso algum. A nova lei também diz que, nesse caso, o segundo colocado não assume, são convocadas novas eleições. Mas essa lei ainda divide muitas opiniões no meio jurídico, e há também uma corrente que defende o princípio da anterioridade, que diz que o segundo colocado pode, sim, assumir. Bom, mas nós vamos ter, então, aí, de aguardar a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que pode ser rápida e também pode não ser. Marcela, eu volto com você. Obrigada. Essa foi a Marquilze Pereira, ao vivo, lá do TRE. E uma adolescente de 15 anos morreu no domingo, no hospital, dois dias depois de ser atingida com um tiro no rosto, na casa onde morava com a mãe, no São José, zona leste aqui da capital. A polícia suspeita que o crime tenha sido motivado por vingança, devido a uma denúncia contra o tráfico de drogas. Um sorriso que não volta mais. A família prestou as últimas homenagens à adolescente que, há menos de quatro meses, completou 15 anos. Ana Cristina morreu ontem de manhã no hospital João Lúcio, depois de dois dias internada. Ela foi atingida na sexta-feira com um tiro no rosto, disparado por um traficante. O crime aconteceu dentro de casa, na frente da mãe. Os suspeitos chegaram aqui na porta da Ana Cristina, bateram, mas a mãe ainda tentou expulsá-los do local. Não adiantou de nada. Um dos bandidos, depois de uma discussão, atirou no rosto da jovem. Quando eu me deparei, ele já vinha entrando na porta da minha casa. Eu ainda tentei fechar a porta, mas eu sabia que eles iam atirar, porque eu já tinha usado as armas. E o que aconteceu? Ela viu, o outro meu filho de 13 anos estava atrás de mim, nós três estávamos dentro de casa. E ele só me olhou, olhou para ela de novo, e depois ele disse assim, atira nela, apontou para ela. E o que estava atrás de mim, atirou no rosto dela. Este é o segundo filho da dona Ivanilde, que morre em menos de seis meses. Em outubro, Luciano Rodrigues, de 22 anos, foi morto com sete tiros na cabeça no Beco Boa Sorte. Agora, ela teme que mais um filho possa ser assassinado. O motivo do crime seria porque a família não aceitava o tráfico de drogas no local. E um dos membros da família teria denunciado um dos chefes do crime no bairro São José. Isso foi na época da chacina que aconteceu na área, quando dez traficantes entraram no Beco e dispararam contra moradores. Este homem, que não quis se identificar, teme perder todas as pessoas da família. Família toda está ameaçada. Porque por um paga a todos, né? Assim como o filho dela deve, então eles disseram que durante ele não pegarem, ele, a mãe de um por um, vai ser a última. A mãe das vítimas pede justiça. Quero uma resposta da polícia para a vida dos meus dois filhos. Meu filho fez cinco meses, que eu perdi, e agora a Ana Cristina, de 15 anos, perde a vida covardemente assassinada. Eu só quero a justiça, só isso. Eu, com a equipe do homicídio, determinei para eles prioridade nesse caso, e aventamos a possibilidade de serem algumas pessoas que já são conhecidas da polícia, por conta do Beco Boa Sorte. Então, como eu te falei, a gente agora que vai intensificar as investigações, espero o mais rápido possível dar resposta para a sociedade e para a família, né? Que sofre tanto nesse momento. No São José, outro adolescente foi morto com um tiro nas costas, na tarde desse domingo. Segundo testemunhas, Matheus Sabino Tavares, 16 anos, corria na rua quando foi abordado por um grupo de homens. Um deles sacou uma arma e atirou. Segundo a polícia, foi um acerto de contas por envolvimento da vítima em furtos na área. O caso vai ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. E a violência em Parintins tem assustado a população. Nesse fim de semana, além de um duplo homicídio registrado na cidade, três igrejas foram alvos dos criminosos. A Catedral de Nossa Senhora do Carmo, situada na Avenida Amazônia, no centro da cidade de Parintins, foi arrombada neste final de semana. Os ladrões entraram por uma janela lateral do templo e, apesar de terem arrombado um cofre, não levaram dinheiro e nenhum outro objeto de valor de dentro da Catedral. É a segunda vez que o maior templo católico do Baixo Amazonas é arrombado. A praça onde fica a Catedral não tem vigia. A polícia está investigando o caso. Além da Catedral do Carmo, a polícia registrou mais dois arrombamentos em igrejas aqui em Parintins. Um no bairro Pascoal Alágio, zona oeste da cidade. Os ladrões entraram pelo telhado da igreja de Nossa Senhora Auxiliadora e levaram aparelho de DVD, microfone, caixa de som, dinheiro e outros pertences da comunidade. A comunidade pertence à paróquia de São José Operário. A seguir, ataque de abelhas assusta moradores na Cachoeirinha, zona sul da capital. E ainda, o que tem feito subir tanto o preço das bananas nas feiras de Manaus? Você confere depois do intervalo. Alegre pela Cachoeirinha